Música Galera, certo quem fala? É o Grammy.com e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje galera, eu tô aqui pra jogar pra vocês Polybreed Que é um jogo que eu trouxe anteriormente aqui no canal Que é o jogo onde a gente tem que construir pão E se você não assistiu aquele vídeo lá, vai lá assistir né Porque esse vídeo é uma continuação daquele outro vídeo Eu vou deixar o link do vídeo anterior na descrição galera E sem mais enrolação Bora pro vídeo, vai Música No nível, eu tô aqui no nível onde eu parei E então vamos fazer uma rampa aqui Porque nesse nível aqui eu só tenho 5 estradas Então vamos fazer uma rampa Aqui sim ó Eu tenho só 5 estradas, não posso construir mais E aqui embaixo, né, vamos fazer o que? Aqui embaixo, né, vamos fazer a sustentação aqui de madeira Ok, 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 ok E ok, eu acho que não vai cair, vamos ver Vamos ver, vai dar o pulo aqui, vai chegar do outro lado Chega por favor, ok, ok, ok Essa daqui até que foi fácil E vamos pro próximo nível galera Ok, esse próximo nível aqui vai passar um barco aqui no meio Então, ué, mas não quer aparecer a imagem do barco Como assim, assim? Ué, não quer... Tá, ok Vamos fazer meio que assim então, ó Pra aqui em cima do... Vamos ver aí, vamos ver se vai passar o barco mesmo Depois, né, arruma isso daqui Ué, agora apareceu Ok, vamos fazer aqui em cima dele Vamos ter que passar a rampa assim Por cima do barco galera Vamos passando aqui, ó Assim, 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 assim Ok Só vou dar uma arrumada aqui, né Pra ficar um pouco mais assim pra baixo aqui E agora o que que nós vamos fazer, né Vamos pegar, vamos erguer um negocinho de ferro Vamos erguer assim E aqui, né Vamos tirar esses dois aqui, né Que aqui não vai precisar Apagar esses dois aqui Vamos excluir E esse daqui Opa, exclui a ponte É só o ferro Excluiu, ok Aí vamos pegar o cabo aqui E vamos passar daqui até aqui Vamos ligar esse cabo aqui embaixo Aí desse outro lado aqui, né Vamos ligar esse cabo E aqui também Vamos ligar os cabos Vamos fazer tudo de cabo Eu acho que não vai segurar mesmo assim Vamos fazer assim de cabo mesmo Vamos fazer aqui 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 E aqui E aqui no meio nós puxa assim E aqui, ó Pera aí Estourou o orçamento Não, não precisa desses dois aqui não Vamos ver se vai segurar a ponte Pra passar É, não Pelo jeito vai cair Então o que que eu vou fazer Eu vou apagar todos esses cabos aqui É, deixa só esses três assim, ó E mais três aqui do outro lado Ok Agora o que eu vou pegar o que Vou pegar madeira E vou fazer Meio que uma sustentaçãozinha aqui Aqui Fazer bem baixinho assim Pra nós dar uma economizada do dinheiro Que a gente já não tem muito, muito assim Entendeu Então a gente faz meio que baixinho assim E vamos fazer assim primeiro Depois a gente conserta o orçamento Vamos ver Se vai passar ou não Ok O primeiro carro passou O barquinho passou Sem problema nenhum E o carrinho aqui passou Ok Mas vamos agora Arrumar o orçamento aqui Vamos ver O que que nós podemos fazer Vou vir aqui, ó Vou vir aqui E vou Dar uma abaixada nisso daqui, ó Eu acho que não vai mudar muita coisa Mas é bom abaixar Abaixa isso Não É que eu não tenho que deixar assim Vou deixar assim Aí o que que eu posso fazer Se eu subir abaixo Se eu subir diminui um pouco, né Se eu subir mais pra cima A ponte Que não faz menos É Que vai gastar menos cabo, né É verdade Vamos ver se agora segura Eu acho que vai segurar, hein, galera Eu acho que vai segurar Vamos ver Ah, agora foi, galera Agora foi Bora pro próximo nível agora Vai Ok, galera Agora o que que nós vamos ter que fazer Nós vamos ter que fazer Uma ponte normal assim Passar por cima do Ah, isso daqui Isso daqui, né Pode abrir a ponte, né Então o que que eu vou fazer Aqui, ó Aqui, né Vai puxar aqui Ok Aqui, né Vamos fazer assim Assim Aqui E aqui Aqui no meio também, né Pode ter que fazer, né Vamos puxando assim, ó Agora aqui Puxa lá em cima Não, não Tanto assim Aqui, né Vamos puxar assim normalmente Fazer meio que uma sustentação Aqui Aqui, né Ergue um pouquinho, né Agora aqui Nem vem com o cabo Nem vem com um cabo só Não precisa ser Dois, não E vamos vir aqui Pra fazer esse negócio aqui Erguer E aqui no meio Como que faz mesmo Eu esqueci Se eu ia ter que segurar assim No meio, né Como que é mesmo Eu esqueci, galera É, agora foi Ok E ir pra ponte abrir Vamos ver Passou o primeiro carro Aí a ponte vai erguer Não funcionou Eu não sei Eu não me lembro Como que faz ponte hidráulica Eu não vou me lembrar também Eu esqueci, galera Como que faz Aqui se me engano Tem como abaixar isso daqui E isso daqui também Vamos ver o que acontece Se abaixar Será que sobe mais devagar Nossa, galera Quer saber, galera Eu vou trapacear aqui nesse jogo Vou, né Vem aqui, ó Aí apaga isso daqui Ah, eu só posso construir Seis estradas Então, né Vem aqui, ó Vamos fazer meio que Uma curvinha aqui, ó E esse daqui não vai chegar Então esse daqui Vai ter que fazer assim, né Ergue só um pouquinho Assim pra cima Assim, ó E aqui nem faz Uma sustentaçãozinha Aqui, né Sustenta aqui em cima Eu não vou fazer ponte hidráulica Não, galera Senão eu vou ficar Quebrando a cabeça Aqui pro resto do vídeo Fazendo assim Ok E aqui também Até aqui E eu acho que vai Eu acho que vai, galera Eu acho, ó Ó que pontinha Show de bola O primeiro passou Falta o outro Ah, foi Aí, tá vendo Eu não preciso de Ponte hidráulica Não Quem falou isso? Vamos pro próximo aí Ok O que eu vou ter que fazer? Ah, aqui vai ter que Meio que um checkpoint, né Vamos fazer aqui Subir aqui com as estradas Pra pegar esse negocinho Ele vai parar aqui Aí aqui desse lado Não aí vem Puxa aqui Fazendo aqui, ó Aí, né Faz outra sustentação Aqui embaixo E aqui em cima Não sei se vai precisar Mas é bom fazer Não, aqui em cima Acho que não precisa Vamos ver Né Vai precisar sim Aí faz só aqui no meio Aqui, ó Agora vai, ó Quer ver que não vai cair? Caraca Vou tentar novamente aqui Fazer aqui, ó Vamos ver Agora vai, hein Aqui Né Bonitinho foi Agora vamos pro próximo nível, galera Ah, aqui vai ter que passar Um caminhão Que é um pouco mais pesado Pelo menos eu acho, né Porque esse caminhão Aparenta ser pesado Então vamos passar ele aqui, ó Vamos puxar aqui Ok Aqui embaixo, né Faz a sustentação Opa Não quer chegar Aí, chegou Vou fazer aqui E aqui em cima Não, aqui em cima Acho que não Quem, quem, quem Quem disse que precisa ali em cima Só deve precisar sim Aqui tá Ah, aqui entendi Por que tá caindo Entendi, entendi Então ele vai ter que vir aqui, ó E fazer isso daqui Exclui Pega a madeirinha Bonitinha assim Pronto Agora eu acho que vai, hein É Não vai, né Vai ter que fazer sustentação Aqui em cima, galera Mas o meu orçamento Vai pro saco O meu orçamento O meu orçamento Vai embora Quer saber? Eu vou fazer bem Vou fazer meio que simétrico Aqui embaixo, né Eu não fiz muito simétrico Vamos fazer aqui, então Simétrico Vou puxar aqui Aqui Ok Aí aqui, ó E aqui Aí aqui, né Faz o mesmo jeito Aqui E a Opa Errei E aqui Ok Aí aqui, né E vem Vamos fazer bem baixinho Aqui em cima Ah, vai estourar o orçamento Tá Agora eu acho que vai, hein Vamos ver Hum, eu acho que eu esqueci de fazer só isso daqui Eu acho que vai Vamos ver se vai Vamos, depois a gente arruma o orçamento Não, não é isso Tem alguma coisa de errado aqui, galera E é que tá dando tão errado assim Hum O que se eu fizer reto aqui? Só daquele lado Vamos ver Foi, foi, foi Aí, ó Uma coisinha simples Com certa ponte inteira O que na vida real Não faria o menor sentido Mas ok E galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado aí É Se gostou aí Deixa seu like Comenta aí embaixo Se você quer a continuação E também Que jogo que você quer Que eu traga aqui pro canal Vai me ajudar demais E se inscrevam aí no canal Compartilhem o canal Com seus amigos aí Por favor, vão ajudar A gente a chegar a 50 inscritos, galera E é isso, galera Muito obrigado mesmo De coração A todo mundo que assistiu o vídeo Aqui até o final Tamo junto Valeu Falou, fui E tchau